Eu estou aqui na padaria Pão e Mel, que eu ia falar que é a padaria do Edmilson, mas é a padaria Pão e Mel. Eu sei que é a padaria do Edmilson, mas o nome dela é Pão e Mel. E estamos aqui com o Pedro, ele é o filho do Edmilson, Pedro. E estamos aqui para fazer umas perguntas para o seu Pedro, vamos dar uma olhada em mais pistas. Então, seu Pedro, você gosta dos jogos do Sonic? Ah, cara, tipo, mais ou menos assim, eu não joguei muito os jogos, mas eu gosto bastante dos personagens do Sonic, dos personagens do Shadow, dos personagens da franquia são bons. Então o seu personagem favorito é o Shadow? Não, o Shadow foi só um exemplo, eu gosto bastante do Tails. Hum, vamos saber, o Tails vai ficar feliz. Você gosta dele? Beleza. Qual o jogo que você acha mais legal do Sonic? Bom, cara, o que eu joguei foi o Sonic Unleashed. Porque eu lembro, cara, eu joguei bastante no Play 2, assim, e tal, foi um jogo que marcou bastante. Pô, aí sim. E já que a gente está falando do Sonic Unleashed, o que você acha da parte do Lobisomem que ele aparece? Ah, cara, o meu personagem favorito do Sonic Unleashed foi a parte que aparece o Sonic naquela forma transformada dele, assim. Ah, eu gostei bastante, cara. Mas que eu só gostava de jogar aquele transformado. Na parte do Lobisomem? É. Então você achava mais legal as fases do Lobisomem do que do Sonic normal? Sim. É, isso, hein? É, vivo do Pedro. É vivo do Pedro, né? Com certeza, viu? Tem poderes intelectuais. É até isso. Beleza. E... Qual o jogo que você menos gostou de jogar do Sonic? Que achou mais chato? Ah, cara, eu... Pra falar a verdade, assim... Tem um jogo que eu não gostei do Sonic que eu joguei, sabe? E assim... Não tem um jogo que eu não gostei de jogar do Sonic. É porque eu não joguei muitos jogos do Sonic, mas o que eu joguei eu gostei. Mas qual que o menos você gostou? Ah, cara. É difícil escolher. É difícil. Ah, sim. E... Eu queria perguntar assim... Qual o tipo de produto do Sonic que você mais gostaria de ter? Sem seus jogos, claro. Ah, cara. Se você comprar algum produto do Sonic. Ah, eu acho que gostaria de ter um boneco, assim, do... Uma frente completa, um boneco do Sonic, do Tails, né? Tipo pelúcia ou... Action figure mesmo? Ah, pelúcia, cara. Eu gosto muito. Tipo essa daqui que está na sua frente? Aham. Beleza, então. E é isso aí, né? Essa foi a entrevista com o Pedro Rui. Ele é inscrito lá no nosso canal, né? Você é inscrito, né? Sou. É bom, né? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho